Bem-vindo a nossa quarta aula da playlist, onde você está aprendendo a criar a sua estrutura própria de afiliado. Bom, vale te lembrar que são um total de nove aulas e se você não assistiu as primeiras três aulas, as aulas 1, 2 e 3, as aulas vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você assistir. Bom, na aula 3 eu te mostrei como que você instalava o Superlinks e como que você podia fazer para você instalar a versão gratuita do Superlinks no seu WordPress para você testar, tá? Então se você quiser usar a versão gratuita do Superlinks, assiste a aula 3 e o link para você baixar o plugin na versão gratuita vai estar fixado aqui embaixo no comentário e também vai estar bem no começo da descrição desse vídeo. Bom, basicamente aqui na aula 4 você vai aprender a criar a sua estrutura própria usando o plugin Superlinks e você vai clonar uma página de vendas do produtor, tá? Qualquer página de vendas. Basicamente a gente vai clonar a página com o Superlinks. É isso que a gente vai fazer. Pré-requisito para você conseguir aplicar essa aula. Você tem que ter a versão Pro do Superlinks e o produtor tem que disponibilizar para você os links de checkout para você substituir na página depois que você clonar a página de vendas. Então percebe que aqui eu estou na Hotmart, eu vou usar o mesmo produto que eu usei lá na aula 2, tá? Que a gente importou o template para o Elementor. Então aqui você percebe que o produtor ele disponibiliza para mim aqui os links de checkout, tá? Se o produto que você é afiliado, se você não tem esse link de checkout, você pode ficar tranquilo que na aula 5 eu vou resolver aqui o seu problema. Bom, vamos lá. Como que a gente faz para a gente clonar uma página de vendas com o Superlinks? Bem simples. Você vai acessar aí o seu WordPress, porque lá na aula 3 você já aprendeu a instalar o Superlinks aqui no WordPress. Ele vai aparecer aqui para você, ó, o Superlinks. Aí você vai passar o mouse aqui e vai vir em clonar páginas. Olha só. Bom, chegando aqui, você vai clicar aqui nesse botão de clonar página. Antes da gente prosseguir, vou te falar uma coisa importante. Eu mudei de produto, porque o produto da aula 2 só tem um botão de checkout na página de vendas. E eu precisava de um produto que tivesse mais botão de checkout. Então, por isso, agora a gente vai usar o produto curso de hambúrguer artesanal. Independente do produto, o que importa é você aprender a clonar. Então vamos lá. Como que a gente clona? A primeira coisa que você pode fazer é criar uma categoria para essa clonagem. Você vai clicar aqui e você vai dar um nome para a sua categoria. Isso aqui não aparece para ninguém, só para você. Então vou colocar assim, curso de hambúrguer artesanal, que vai ser o nome do produto. Vou salvar a categoria. A categoria está salva. Depois, você tem que dar um nome para essa página, para essa clonagem. Bom, como eu vou clonar aqui a página de vendas, eu vou colocar o nome da página de vendas. Então vai ser a página de vendas principal. Legal. Terceiro passo, você vai dar o nome aqui para o seu link. O que você vai fazer? Você pode colocar o nome do produto. Curso de hambúrguer artesanal, nesse caso. Curso de hambúrguer artesanal. Feito isso, o próximo passo muito importante é colocar o link para você clonar a página de vendas. Presta muita atenção que essa etapa aqui é muito importante. É assim que vai funcionar na clonagem. Na próxima aula, que vai ser a aula 5, você vai aprender o processo de camuflar. Só que no processo de camuflagem é diferente. Aqui na clonagem, você tem que fazer desse jeito. Você vai pegar o seu link de afiliado, copia aqui o meu link de afiliado. Eu vou abrir aqui no navegador e percebe que vai redirecionar esse link para a página de vendas do produtor. Ó, redirecionou. Você vai copiar o link da forma que está aqui. Copiou o link. E aqui você vem e cola aqui, ó. Colou. Feito isso, vai colar assim, ó. Com HTTPS, dois pontos, barra, barra, tudo bonitinho. Feito isso, você vai salvar a página e vai voltar aqui para a lista de páginas. Agora está clonando a página de vendas do produtor. Só um momento. Não fecha a página. Espera terminar esse processo. Pronto. Acabou de clonar a página de vendas usando o plugin Superlinks. Olha só. Eu vou clicar aqui. Cliquei nesse botão. Vou abrir aqui nova guia. Agora, a página de vendas estava dentro aqui, ó, do site do produtor. E agora está dentro do nosso site, ó. Dentro do nosso domínio profissional de afiliado. Se eu passo o mouse aqui, está vendo aquele checkout ali, ó. Tem um checkout aqui embaixo, ó. Espera aí. Ó, esse checkout aqui, ó. PayHotmart.com H46584040. Esse checkout aqui não é o meu checkout de afiliado. Não é o meu link de afiliado. Então, se a pessoa clicar aqui e comprar, eu não ganho a comissão. Por quê? Porque a página clonada está com o link de checkout do produtor. Não é o meu link de checkout de afiliado. Eu tenho que trocar. Como que eu faço isso? Olha só. Por que que eu troquei de produto? Porque essa página aqui, ó, tem vários links. Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar com o botão direito. Copiar o endereço do link. Você pode pegar um bloco de notas. E você vai pegar link por link da página de vendas. E você vai ver se todos os links são iguais, tá? Ó, vamos ver. Vamos vir aqui na página de novo. Vamos ver se tem outro botão. Ó, outro botão. Copiei. Olha só. Ó, então percebe que os botões, ó, eles são iguais, né? Vamos pegar outro. Vamos ver se tem mais botão. Ó, tem outro botão aqui. Copiei. Tá? É muito importante você fazer isso para você não perder a sua comissão. Ó, então eu estou percebendo aqui que é o mesmo link de checkout. É o mesmo link de checkout. Ó, tem mais um botão aqui. Vou copiar. Olha só. Mais um botão. Estou fazendo isso aqui manualmente, bem passo a passo, para você entender o que você tem que fazer. Ó, tem mais um botão aqui. Copiar. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais um botão aqui. Copiei. E aqui eu tenho mais um botão. Ó, o último botão aqui. Então, todos os botões são exatamente iguais, tá? Levando para o checkout aqui, parcelado. R$79,00 a vista, ó. R$79,90. Então, todos os links aqui, ó, são iguais. Ó, igualzinho, ó. Mesmo código, tá? Ó, mesmo código. Só que esse código aqui, ó, é o código do produtor. Está vendo que está diferente aqui, ó? O meu código de afiliado é esse. E o seu código de afiliado vai ser outro, tá? Vai ser outro. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar e tem que trocar esse link de checkout do produtor pelo meu link de afiliado, que no caso vai ser o seu link de afiliado para você ganhar a sua comissão, meu parceiro, minha parceira. Olha só. Então, você volta no seu superlinks. Você vem aqui em editar a página. Olha que maravilha, tá? Essa é a forma certa. Você vai vir aqui embaixo, substituir o link de checkout, WhatsApp, imagem e texto. WhatsApp, imagem e texto, você esquece. Vem aqui, ó, em substituir link de checkout, tá? Chegando aqui, percebe que tem o checkout do produtor, certo? Olha só. Aqui é o mesmo checkout que a gente identificou lá, ó. O que você vai fazer agora? Você vai lá pegar o seu link de afiliado. Aqui, ó, o meu link de afiliado, ó, CTRL C. Copio o meu link de afiliado. E olha o que vai acontecer. Vou colar aqui, ó. Colei. Links de checkout, ó. Link de checkout do produtor, eu tô substituindo pelo meu link de checkout de afiliado. Pronto. Coloquei aqui o meu link de checkout. Como? O que acontece aqui? Como todos os links de todos os botões são iguais, basta fazer a substituição uma única vez, que o superlinks vai trocar os links em todos os botões. Olha só. O que vai acontecer. Fiz isso aqui. Agora eu venho aqui embaixo e vou atualizar a página clonada. Vou atualizar a página clonada. Momento. Não fecha a tela. Espera clonar a página do produtor. Página atualizada. Agora eu vou vir aqui. Você percebe, ó. Eu não atualizei a página ainda. Isso aqui eu posso fechar porque isso aqui é o site do produtor. Estamos aqui com a nossa página clonada. E anteriormente, olha lá. Ó, link do produtor, olha lá. H46584040, certo? Vou atualizar. Ó, atualizei a página. Agora atualizou com o processo que eu fiz aqui. Olha lá. A79028083C final 7FA8. Que é o meu link de afiliado de checkout. Agora sim, se eu divulgar. Agora eu posso divulgar aqui, ó. A minha página de venda em todo lugar da internet. Posso divulgar a minha página de vendas tranquilamente. Porque, olha lá, ó. Meu link de checkout. Olha aqui, ó. No cantinho da tela, olha lá, ó. Meu link de checkout. Olha lá. Meu link de checkout. Final 7A. Ó, outro aqui. Olha lá. Final 7FA8. Olha lá. Todos os botões mudou para o meu link de checkout, tá? Bom, esse é o processo de clonagem, olha lá. Esse é o processo de clonagem da página de vendas usando o Superlinks. Sempre, sempre que você clonar, você tem que pegar o link de checkout do produtor e substituir pelo seu link de checkout de afiliado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí para nós. Não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos assim. E já vai aparecer aqui a próxima aula, porque na próxima aula eu vou te ensinar como que você faz o processo de camuflagem usando o plugin Superlinks. É um outro processo para você ter a sua estrutura própria de afiliado. Clica aí na próxima aula que eu vou estar te esperando lá. Até mais. Tchau.